Apenas você tem o dom de mudar isso É só me tocar com seus olhos, pareça Deitado em teu colo o mundo não me surpreende Sou um homem maduro, mas a sua frente Não sou mais que um meio Você tem a luz que ilumina o nosso cabelo Hoje você descobri que não sou mais sozinho O seu amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro, mas a sua frente Não sou mais sozinho Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Que a gente se adora Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora